Meu carinho, meu respeito a todas essas pessoas que estavam me ouvindo no rádio e estão me assistindo agora. Manda eu parar aí, meu amigo Hermes. Vamos lá, quem levou o prêmio para retirar comigo amanhã foi... É menina, é a Neide ali do Parque Alvorada, o final do telefone dela, 0481, 0481. De qualquer forma, eu estou te mandando um zap agora, Neide, para você saber que és tu e amanhã você procura sol para tirar o retrato e levar aí os seus 100 reais para você jantar, almoçar com a família, tá bom? Gente, obrigado Hermes por estar aqui nos bastidores e obrigado a você pela imensa audiência, é incrível. Eu acompanho as visualizações depois da hora que eu chego em casa e é números atrás de números, audiência fantástica, eu só tenho a agradecer. Se Deus permitir, amanhã, cestou, hein? Vamos estar aqui novamente. Mais cedinho eu estou no rádio. Boa noite, tchau, tchau. E aí